Vou até comprar um bonuzinho nele aqui, ó. Jogo do momento. Jogo do momento é o Magic Pig. Qual a vantagem de ser membro? Eu tenho que botar assunto assim só. Qual a vantagem de ser membro, neném? Fala pra nós. Você se tornando membro do canal, você tem acesso a mais... Nossa, que alegria! ...emojis exclusivos do nosso canal. E além do mais, quando nós fazemos picks durante as lives, os membros ganham um valor a mais. Assinem já o seu membro promocional 1,99. Corra! Estou brincando, hein? Mas não estou brincando, não. Caramba, velho. O que é isso? Meu Deus. Beleza, vamos, vamos, vamos. Vem uma cartola, vem uma cartola. Do Spotify. Boa, Restrigger. Mais quatro. Aí eu lembrei do meme da mulher do Spotify. Boa, caramba. Vem, 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 vem. Agora cartola. Boa. Abra, cabra, 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 cabra. Boa, dinheirinho. Vamos ver se vai vir um monte de multiplicador. Multiplica. Multiplica. Multiplica meu dinheiro, vai. Beleza, bastante. Boa, boa. Mandando 50, 50. Mandando 50, tem medo? Beleza, beleza. Acho que vai pagar legalzinho. Pagou legalzinho, quatrocentos. Quatrocentos e quatrocentos e oito. Pagou o nosso bônus. Vem cartola, vem cartola. Meu Deus, porra. Nossa senhora. Se vier uma cartola, porra no mundo. Vem cartola, vem cartola. Peda porra. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora, velho. Dá uma rodadinha aqui de 140. Ó. Beleza. Money, money. Multiplica. Nossa, só dinheiro. Só tinha dinheiro ruim. Ui. Ó o porquinho. Wild não, wild não. Eu senti que era wild essa merda, velho. Olha aí. Sai, sai. Nem rodo. Nem rodo mais no C. Bora, bônusinho de quatrocentos e oitenta nele. Bora. Quatrocentos e oitenta no Dead Man's Hand. Dead Man's Hand. Mano, homem muerto. Vai no Dork. Cocktail Night não tem aqui, Hotel Leader Trimótio. A gente não joga muita PG aqui na Steak, galera. Aquela é um pouco lagadinha. Mas na live de amanhã a gente vai jogar. Boa. Beleza. Salvou o multiplicadorzinho. O Wild tá de férias pra cair. Impossível não ficar com o Wild. Olha lá. Tá bom. Aí tem perigo agora acabar. Legal. Vamos lá. Pode fazer mais. Beleza. Se quiser, tamo aí. Boa. Ok. Apesar que, mano, isso aqui vai precisar ficar duas horas o bagulho. Não, não é que fica. Pra pagar é duas horas. Mas fica duas horas aqui esperando o Wild. Não tem problema. Eu vou ficar reclamando esse jogo até ele pagar. Eu não tenho problema com isso. Pior que vai, acabou. Já vamos pro bônus aí, ó. Bom, nada. Beleza, beleza. Agora vai pro bônus, ó. Hum. Que é 6,6. Vamos pro bônus. Bom, nada. Cadê o Wild, cara? Wild. Não, pior que agora foi. Bom, nada. Agora é multiplicador. Wild. Boa. Hum. Hum, pra cá. Neném, agora. Neném. Nossa. Nossa. Vou nadar, vou nadar. Falei. Nossa, acertei ainda. 7,1. Acertei, Neném. É foda. É. Boa. Ah, não foi, né? Vai precisar fazer uma loucurinha. Tento e sim. Ah, mas... Vai. Como, né? Que faz a loucurinha. Beleza, gostei. Beleza. Vamos. 144. 24. Ah, vem. Tá moral, mano. Tá moral, meu irmão. Caraca. Vamos comprar o do Duels aqui. Vai que é hoje que vem uma açãozinha nele. Tururu. Estão pedindo lebandite parts também aí no chat. Lebandite. É bom. Lebandite. Vem. Vs. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5 mil. 1, 2, 3. Vamos, filho. 1, 2, 3. Só se quiser. Só veio. Nossa. Nossa, mano. Olha aí. 20x. Boa. Pagou. Aice. Pegou tudo, será? Boa. 252. Pagou. Pagou bônus. Caraca. Um verso de novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boa. 1, 2, 3 aí. Caramba. 9x. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Vamos. 20. Não. Deus. Pede ao contrário. 2. Aí veio. Pelo menos veio o que você falou. Puta, tudo isso pra parar. 58. Pelo amor de Deus. Caraca. Bora. Galera, faltou muito pouco. Vou comprar. Comprei. Comprei. Fala, para de muximar. Compra de não sei quantos K. 3K. Que isso. Que isso, cara. Valeu pelo membro, Juan Gabriel. Muito obrigada, viu, Juan? Esse aqui, neném. É igualzinho o outro lá. Ó, toda hora. Imagina que a estrela é o dragão. Porquinha. Aham. Opa, não. Tem que vir 3FS ali. Ó, beleza. Tem que vir mais esse dragão ou a bundinha lá que eu esqueci. Então vem aí. Beleza, o dragão tá vindo. Se você quiser vir aí pra eu ver. Tem que vir um negócio, cara. Vamos. Valeu, Juan, por dar de presente 50 mil. Valeu, 50 mil, Rosão. E não veio nada no bônus, cara. Meu Deus, que eu vou dar win. Eu vou dar win. Falou que eu tava me dingando. Falou que eu não compro bônus de 3 mil, neném. Falou que eu não tô comprando. Agora eu vou comprar bônus de 3 mil nesse negócio. Quero ver se não vai. Quero ver se não vai nesse negócio agora. Bônus de 3 mil. Vamos ver. Vamos ver se não vai agora. Cadê o que tava falando ali, ó? Ó, beleza. Beleza, gostou. Nossa, veio 4. Isso. É esse aqui. Wilde é ruim. Tem que ser o dinheiro. Moeda, no caso. Tem que vir a moedona. Tá bom. Agora eu sei como que é o símbolo. Agora ele vai vir. Boa, caramba. Nossa, nice. Vai. Dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu acho que vai conectar pelo menos. Vamos ver, ó. Vai conectar bem, ó. Conectou a tela inteira. Ó. Vamos ver. Tchup, tchup, tchup. Que isso? 523. Beleza, beleza, beleza. Boa, caramba. Veio mais. Dinheiro, dinheiro. Boa, caramba. Boa. Vai, dinheiro, vai, dinheiro. Vai, dinheiro. Multiplicador, multiplicador, multiplicador. Beleza. Veio mais um saco ali. Acho que ele recolhe. Ah, não é multiplicador. Meses 2. Vamos ver. 163. 163. Vem mais um, vem mais um desse saco, por favor. Vem vazinho. Nossa, mais um, neném, por favor. Vem vazinho, vem vazinho, vem vazinho. Por favor. Nossa, abriu mais ainda. Vem vazinho, vazinho, vazinho. Vazo, 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 vazo. Vamo. Último bônus da live de hoje. Último bônus da live de hoje. Vamo. Meu Deus do céu. É tudo ou nada. Japa, o teu all in tá dado. Boa. Vamo. Vamo. Boa. 10x. 10x. Boa. Vem mais. Beleza, beleza, beleza 468, vamos, vamos chat Vamos 20x conecta, boa, caraca Vamos, caramba Galera, se forrar vai ter muito palavrão Então se tem criança do lado aí, tira já do lado Vamos Vamos, vamos, vamos Já vou avisar 2016 pila nesse negócio Vamos, vamos chat, vai ser Uma das maiores forras desse canal 5x Vamos, 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 vamos Por favor Conecta qualquer merda, velho Qualquer merda 50x conecta esses 50x, cara Eu tô me decompondo aqui já, meu irmão 15x, vamos Beleza, vai alguma coisa Ai meu Deus Por quê Por que senhor Faz isso comigo Milagre 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 Abençoa, abençoa papai Abençoa tudo Abençoa Jesus amado Mestre 1728 Oito e não pagou nem Mais um É algo bom, velho Tá Não vou ficar comemorando antes Não vou Vou ficar centrado dessa vez na forra Centrado Ó Você sabe o que pode vir aqui, né chat Quase Beleza Beleza 1080 180 Ok 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 Relaxa De boas 5 fiozinhos Boa Conectou Pode cair coisa melhor aí Pode Não pode Não pode Não pode Vamos 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 Sim Tá Tchau 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 Boa Boa Meio Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Do céu Meu Deus Do céu Tchau, véi